Eu por acaso vim ter começado por aqui, mas pronto, esqueci-me. Imaginem, eu nem sei, olhem, shorts do mal, ok? Epá, ouçam, eu nem sei o que é que vou, eu vou vos mostrar uma coisa. E eu nem sei o que é que vos vou mostrar, eu próprio fico confuso com isto, mas vamos ouvir. Espera, vamos tipo do início. Se você não vai na academia por você, a Bugatti não controla o seu sistema nervoso, a Bugatti não controla as suas decisões, quem controla é você. E você se permitiu entrar nesse desafio novo, por quê? Porque você tinha um motivo muito, extremamente forte. Se você tem um motivo forte, é claro o que você vai fazer. Se você sabe que, sei lá, daqui 60 dias vai ter um problema na minha vida, que eu vou precisar ser muito rápido na corrida. Imagina que você tem certeza disso. A pessoa, ela vai sair para treinar a corrida porque ela sabe que isso vai acontecer. A pessoa precisa do quê? Precisa ter um motivo extremamente forte. Eu posso falar assim, eu vou te dar uma Bugatti. Malta, porquê que... A minha pergunta é esta. Porquê que agora temos putos... Coutos... Isto não é uma beca esquisito, bro. Temos um miúdo de tipo 10 anos a dizer às pessoas o que é que... O que é que hão de fazer. À vida delas. Isto é esquisito e tipo, agora estamos a entrar nesta cena? Agora? Mano, isto é bueda estranho, puto. Este puto tem 10 anos. Tipo, este puto nem dinheiro tem. Este puto recebe mesada dos pais. O que é isto? O que é que se está a passar com a internet, mano? Isto é esquisitíssimo, bro. Não vou mentir. Tipo, a menos que isto seja treta... Porque eu... Não é, mano. O gajo é mesmo assim. Não pode ser. É mesmo um puto. Isto é mesmo um puto... Ted Talker. Não pode ser, bro. Esquisitíssimo. Pá, se for um personagem, olha, parabéns, meu. Tipo, porque está a mim a criatura, honestamente. Bem, epá, olhem este aqui, eu nem sei. Este aqui é só vocês observarem. A legenda diz, maior mosh das listas. Ok? Maior mosh das listas. E vamos ouvir. É aquele boneco do Gonçalo, não sei o quê. A minha, a minha, sabem o que é que é a cena, bro? É que, tipo, eu lembro-me que... É que eu lembro-me da minha altura, ok? Eu sei quando é que aconteciam as listas na minha escola. E sabem qual é que é o problemático? As listas sempre foram uma cena meio cringe, ok? Tipo, de ver de fora. Sempre foram. A realidade é essa. Tipo, olhando para trás, sempre foram assim meio esquisitas, ok? Desde a minha altura, que levávamos lá os PH neutro, era meio estranho, ok? Não vou mentir, tipo, era uma cultura de endeusamento dos PH neutro que não fazia sentido. Mas pá, imaginem. Nunca chegávamos a este ponto. O que é isto? Percebem? O que é que os putos andam a consumir? É aquilo que eu pergunto. O que é que se passa, bro? Quem é que... Isto é que isto mudou. Os putos mudaram o chip. E eu não sei quando é que foi. Porque, é que ainda por cima... Imaginem, se dissesse assim, é o artista. Não é, bro. Isto é um zé qualquer que faz tiktoks, bro. Vocês estão a fazer um mosh por causa deste boneco, bro. E isto diz depois que mosh é este, bro? Esta malta nunca foi um concerto de metal. Isto é uma data de putos aos saltinhos, mano. O que é que se passa, bro? E aí, mano. Foda-se, bro. Eu sabia que íamos para aqui, mano. Eu avisei-vos. É que sabem o que mais? Eu avisei-vos. Eu disse-vos, malta. Vocês querem continuar a ouvir Lunar Johnny? Tenham certeza? É que é para aqui que nós vamos. É para isto que estamos a caminhar. Eu avisei-vos bué da vez, malta. Bué da vez. Eu disse, malta. Olha aí os putos, malta. Atenção. E ninguém quis saber. Ninguém quis ouvir. E olhem. Sabem o que mais? Pronto. Estamos aqui neste momento. Os vossos filhos. Os vossos filhos ainda vai ser pior, malta. Vai ser pior do que isto. Confiem. Confiem. Tipo, de repente vocês vão buscar o vosso puto à escola. E ele está no meio de outros 50 putos a dançar vai, vai, malvadão. Mano. Estranho. Mas agora quero. Mano, meu Deus. Sabes que eu cheguei a fazer listas, Tupac. Para acaso levantaste-me um tema interessante. Eu cheguei a fazer listas quando eu era mais novo. Em 2011. Cheguei a fazer listas de escolas. E mais uma vez te digo que nunca foi isto. Que ali está. Tipo, eu pelo menos, eu atuava. Estás a ver? Eu pelo menos, pá, não sei, mano. Escrevia música e interpretava as minhas próprias músicas. Nas listas, bro. Não ia para lá, ligava as colunas e metia uma música estrangeira qualquer e ficava a gritar. Pá, mas pronto, mano. Mas isto é só uma perspectiva, estás a ver? Pelo menos os putos pagavam por alguma coisa de jeito. Não sei, mano. É aquilo que eu digo. Não, eu nunca cheguei a fazer... Atenção, eu não fiz listas quando fazia streams. Eu fazia listas quando fazia rap. Quando só fazia rap. Na altura em que tinha, pá, aí 17 anos. Que era a única altura aceitável para fazer listas. Vou ser sincero convosco. Não vos vou mentir. Eu hoje em dia nem vídeos para listas faço. Que é que eu acho que já é... Pá, é um nível ridículo. Mas pronto. Aliás, eu nunca percebi a cena à volta das listas. Que é do género. Vocês vão votar numa lista porque ela levou lá um cantor qualquer? Ou é porque têm ideias para a vossa escola? Não sei, mano. Se calhar estou demasiado velho para compreender isso. Quando era puta era tudo mais simples. Bem, gostei deste. Olhem este som que eu lancei. Ela quer um gajo, uma aroma, mas é o meu som que está bombado. Eu estou na festa da Roma e tu és só um arrombado. Eu não sou Zorlac, mas já estou a ficar irritado. Eu até posso ser fininho, mas eu canto pesado. Alguém avisa-se com a Bia, que tenho sonhado com ela. Eu não sou TikTok, mas vou estar sempre na tua tela. Os brocos têm o meu talento e dizem quem me deram. Os meus sons florescem e não é só na primavera. Estamos a ver o MC Paivinha, malta. Fodido. Complicado. Barras. Exato. Pronto. É aquilo que eu digo, mas não sei. Só quis que vocês ouvissem aqui este som. Ah, gostei deste também. Para o Mercedes classe A branco que quis brincar no IC17 em direção ao strada. Ah. Ah. Cerca de 30 minutos atrás, esta é a minha traseira. Para a próxima manda menos fumo e anda mais. Não basta ter kit AMG. Também é necessário ter kit dunhas. Oh malta, foda-se, bro. Tipo, o mundo dos carros no TikTok ainda é pior que o mundo das crianças, bro. Eu não sei, mas não sei o que é que... Honestamente, em comparação, não sei o que é que é pior. Não consigo perceber, não consigo conceber esta parvoíce, bro. Ainda por cima são pessoas que claramente são aqui da minha zona, porque reparem, IC17 em direção ao strada... Enfim... Não, ele está a falar do Mercedes que se picou com ele, kit. Que era AMG, aparentemente. Bem, esta aqui eu gostei, confesso. Eu gostei desta. Esta aqui gostei. Mas vamos ouvir a mesma. Não, peraí. Vamos ler a legenda. Já não dá para ter aula de história sem lembrar desse banger. Portanto, eles levaram com o anúncio. Vamos esperar. Vamos esperar um bocado até esta malta sair do anúncio para conseguir ouvir esta obra de arte. Já saíram do anúncio? Já acabou? Jéssica. Já acabou, Jéssica? Já? Ok. Então vamos ouvir esta obra de arte, pode ser? Já não dá para ter aula de história sem lembrar desse banger. É a legenda. Eu estava na minha aula de história. Estava a jogar pensar. Chegou a parga da minha estoura. E marcou falta de disciplina. Pá. Eu fico fascinado. Sabem, isto eu acho que já é curiosidade só. Já não é repulsa. É só curiosidade para ver o que é que os putos vão inventar amanhã. Sabem, tipo, qual é que é o próximo passo para o degredo? É a minha pergunta. Para onde é que nós vamos? Eu tenho curiosidade de continuar aqui durante muito mais tempo só para ver. Eu sou um observador. Sabem, eu sou o Batman. O Batman sem... Sem... Sem reventar com estes gajos todos. Sou só o Batman que fica no topo do prédio. Ao observar. E a ver a ruína de Gotham. Sabem? Pronto. Enfim. Fantástico.